E essa é mais uma noção, vem se apaixonar Pra curtir se apaixonar Não sei porque você me trata assim Só quis aproveitar de mim Eu te dei todo o meu amor E você fora jogou Olha que meu amor Meu amor Tô bebendo, chorando, sofrendo Pensando em você Porque você foi capaz De me fazer sofrer Tô bebendo, chorando, sofrendo Reflorando seu amor Porque você foi capaz E fora jogou Esqui Sem mais um sucesso aí Só freio se demorar Vem curtir, vem se apaixonar Um abraço aí nosso amigo Everaldo Barbeiro, barbearia Recanto dos amigos Santa Cecília, Paraíba Não sei porque você me trata assim Só quis aproveitar de mim Eu te dei todo o meu amor E você fora jogou E você fora jogou Olha que meu amor O meu amor O meu amor Tô bebendo, chorando, sofrendo Pensando em você Porque você foi capaz De me fazer sofrer Tô bebendo, chorando, sofrendo Reflorando seu amor Porque você foi capaz E fora jogou Esse é mais um sucesso nosso Um abraço a todos os fãs Curtam nosso trabalho aí Curtiu o mural Luiz Ata Jornal E Para mais um, para mais sucesso Chega E essa vai A todos os fãs Que curtem Família Moral Vem, essa vai jurar Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida Meio aberta Fui mexer E piorou Coração Tava relí Pois sabia Que existia amor Alguém disse Conte sempre comigo Palavras ao vento Foi amor Eu sei Mas você me pagou Quando bateu Aquela porta Meu coração Despedaçou Foi amor Eu sei Que foi Perdi muito Pra você Filha Alguém disse Que errou nos planos Já era tarde Pra implorar Você foi Porque quis E dei motivos Pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dó Cê foi Machuquei Pachoquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida Meio aberta Fui mexer Foi amor Foi amor Eu sei Foi Foi Perdi muito Perdi muito Pra você Ficar Alguém disse Que tinha outros planos Já era tarde Pra implorar Cê foi Porque quis E dei motivos Pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dó Cê foi Porque quis E dei motivos Pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dó Cê Paixão é só enxergar Amando gritando Cê até cê meu vaque Pra mais um sucesso É o moral falando de amor Assim ó Você me pediu Pra te esquecer Mas só que agora Disse adeus Nosso amor Chegou ao fim Pois eu não consegui Acreditar Mas que você Só me usou Me enganou demais Mas não me amou Como eu te amei Mas esquece Por favor E não dá mais Pra voltar atrás Cancei de sofrer Por você Não te quero Mas me deixando assim Mas não me disse Que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É o moral falando de amor É de só nas letras Mas você me pediu Pra te esquecer E só agora Disse adeus Nosso amor Chegou ao fim Pois eu não consegui Acreditar Mas que você Só me usou Me enganou demais E não me amou E não me amou Como eu te amei E mais esquece Por favor E não dá mais Pra voltar atrás Cansei de sofrer Por você Não te quero Mas me deixando assim E não me disse Que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É o moral falando de amor É o show Isso é Fabio Falando de amor Primeiramente Guare suas armas Já me machuca Tanto as suas palavras Eu tô querendo Uma conversa civilizada Sei que tá esperando Uma crítica Mas estou correndo Nessa vítima Hoje não tem vilão E não tem briga Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva Na minha cara E eu só com um beijo Dou um troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se riscassem Procurando corres São dois corações São dois corações Me escutando Quem é uma só Você com raiva Na minha cara E eu só com um beijo Dou um troco Dou um troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se riscassem Procurando corres São dois corações E disputando Quem é o mais forte Primeiramente Guarde suas armas Já me machuca Tanto as suas palavras Eu tô querendo Uma conversa Civilizada Sei que tá esperando Uma crítica Mas estou correndo Nessa vítima Hoje não tem vilão E não tem briga Não tem plateia Não tem bebida E você com raiva Na minha cara E eu só com um beijo Dou um troco Dou um troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se riscassem Procurando corres São dois corações Disputando quem é o mais forte Disputando quem é o mais forte Um do outro Um abraço Um abraço Nosso amigo Evernaldo Barbeiro Barbeiria Recanto dos amigos Nosso amigo Vereador Neco da saúde Santa Maria do Cambucá Tamo junto e misturado Agora Mica Gás Pra gente fazer amor De beijar sua boca E chamar de safada O espelhado É lá de açúcar E a puxão de cabelo É tapar na raba Joga swing Joga swing Me manda bem Júnior Cereira Vai pra maçãs e eventos Oh, oh swing Joga swing Assim ó Oh baby Olha lá teu cheiro Tá grudado Meio com o perdão Mas o não sai da minha mente Não Mas volta aqui no meu barrado Joga swing Vai DJ Vai Vai tô sentando gostoso Teu olho abalido Dizendo Não para Não para Tu gemendo Um olho amaldoso Pedindo pra mim Dá papar na sua raba E aí Olha tô com saudade De te deixar louca Sim Deixa a sua boa Deixa a barra De safada Dos vem da minha Doida, sua via Puxando em cabelo É tapar na raba Eu tô com saudade De te deixar louca Vai Vai Chama de safada O espelhado Herói da sua E aí Puxando Quem gosta de swing É que meu amigo Sista o parede da água Chama de swing O Léo Mar Pare Apareceu Apareceu Amigo Everaldo Barbeiro Barbeira e reclam Os amigos Swing é outro Swing é outro Tis As caminhas É pra tocar nos varelas Do meu Brasil Bora sim Bora sim Bora sim Bora sim Tchau Faz apos Faz apos Do swing moral Vem Vai 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 Swing Alô Foguinho Divulgações DJ Chagas Filho Moral do Peão E uma Ferreira Divulgações Leonzinho Para viola Barbeira e do viola São Cecília Assim Ela vem fazendo a posição Jogada assim Vai O rabo E tá Tupando Até Fininho E vários Amigos Podem Postar Aquele Vídeo Então se Prepara E vem Fazendo Assim Ela vem Fazendo A posição Jogada Assim Tá No Sorinhão Quando Aparece Fininho Vários Amigos Podem Postar Aquele Vídeo Então se Prepara E vem Fazendo Assim E vem Fazendo Assim Calma Meu DJ Assim Mas faz A pose E olha O flash Que eu tô Gravando Você Pagando Que Swing Vai E faz A pose E olha O flash Que Swing Diz Faz A pose Mas olha O flash Que eu tô Gravando Vai Vai Faz A pose Olha O flash Que eu tô Gravando Você Pagando Sim Você quer Fale Um álbum Pra se Cabeçar É pra Tocar Nos Paredão Do Brasil Alô Dona E pizza Melhor Divertente Do Lá Região Sim Ela vem A pose Mas olha O flash Que eu tô Gravando E faz A pose E olha O flash Que eu tô Gravando Assim Faz A pose Olha O flash Que eu tô Gravando Você Pagando Swing Vem E faz A pose E olha O flash Que eu tô Gravando Swing Isso aqui é Fábio O Oficial Seu Menino Não Confunda Swing Olha Que a mulher Me liga O corpo O som Escolhendo Mas eu falo Que o seu Pobrezeiro Não é Em casa Jogou Minha roupa Fora E Tocou Fogo Na Botina Aí Me Revoltei E Achando As Menina Liguei O Paredão Que vai Começar A fecha Entrando Aí Volte Que o Raqueiro Tá De Testa E Vai Começar Agora Que Segunda Desvanteira Sexta Samadre Domingo Moral Vai Tá Solteiro Se Ela Não Quiser Já Tô Com os Planos Na Cabeça É Cachaça E Bagaceiro Começar Agora Que Segunda Desvante Sexta Samadre Domingo Moral Vai Tá Solteiro Se Se Vira Solteiro Isso é Fabio Diz Olha que a mulher Que liga Começou a escolher Mas só fala que o seu povo Piseiro Não é do que casa Jogou minha roupa fora E tá Com fogo Tá Boquina Ainda Revolteiro Convide as Menina Batei meu Paredão Que Vai Começar Na Lesta Entrando Aí Volta Que O Raqueiro Tá De Testa E Bora Começar Agora Que Segunda Desvante Sexta Sábado Domingo Moral Vai Tá Solteiro Se Se ela não me quiser Já tô Cuscando Na Cabeça Domingo A Domingo É Cachaça E Bagaceira Vem Segunda Moral É Pra Tentar Nos Paredões As Givirinho